Música 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 Ah, que bom você chegou E a vida lançou a dor E para a paz a todos os meus E para a paz a todos os meus E você vai para a paz A paz a todos os meus E para a paz a todos os meus E vai do febado E vai do febado A paz a todos os meus E me 32 Jesus eu coração E eu de a dor E a barnaval E ela E a A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.